A polícia militar aqui do município de Alto Garças recebeu uma denúncia onde informava que uma motocicleta estaria realizando manobras perigosas próximo às escolas aqui do nosso município, trazendo perigo para as crianças que frequentam as escolas aqui de Alto Garças. E através da operação Hot Stop, a polícia conseguiu chegar a um possível suspeito de estar realizando estas manobras aqui no nosso município. Você acompanha agora no seu televisor a imagem da motocicleta que foi apreendida aqui no município de Alto Garças. O suspeito foi autuado por direção perigosa, por conduzir veículos sem CNH, adulteração de características do veículo e por desobediência, porque ele não estava obedecendo a ordem aí do agente de trânsito. Vale lembrar, você que acompanha aqui a nossa programação, que esse suspeito foi conduzido à delegacia de polícia civil aqui do nosso município. Já a motocicleta foi encaminhada para a unidade do Siretran de Alto Garças.